Vou citar as suas ligações Eu vou te dar um momento Esperando aqui no seu sofá Quantas horas pra te recordar Seja até as vias, se não falar Você se recordar, você se recordar O tempo vai passando O vento leva a tudo Quando vai Se não me derrubar, eu não vou ser Mas a minha mãe, eu nem consegue Sobre-me por mim E vou me derrubar E aí? Já disse que o dia pra me ser Já vou ir embora E não precisava acompanhar Assim o caminho da toca Fique que parou pra você Agora me senta Agora me senta E aí? Já disse que o dia pra me ser Já vou ir embora Não precisava acompanhar Assim o caminho da porta Fique que parou pra você Que agora vai ser cada vez Vem pra cá, vai ser cada vez Amitations E aí? Amigos Segunda Migo A gente passa o amor Eu não peguei no變 Estrela para Deus A gente passa o amor Que eu vá lá Você vai lá Você vai lá Mas eu vou lá Passando O tempo é bato Eu não me abrigo Eu não me bezei Passando e amor E ninguém consegue seus brinquedos Vem aí Já disse que eu tinha pra dizer Já que eu vim embora Não precisa me acompanhar Seu caminho na porta Vem aqui claro pra você Bora na próxima Vem aí Já disse que eu tinha pra dizer Já que eu vim embora Não precisa me acompanhar Não precisa me acompanhar Não precisa me acompanhar Vem aqui claro pra você Que agora vai ser Agora vai ser Vai lá, vai 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 lá Vai lá, vai lá